A NG Revista tem o privilégio de receber o prefeito municipal Gustavo Bonotto de Lagoa Vermelha e hoje vamos abordar assuntos relativos à política de 2020, as eleições que estão se avizinhando e como todos já sabem, Bonotto é pré-candidato à reeleição. Tudo bom, prefeito? Boa tarde, Marcos. É um grande prazer estar aqui na sede da NG. Porque me simboliza muito o início da trajetória em 2016, comentávamos há pouco, de uma entrevista na Folha do Nordeste que fora bastante decisiva naquele período de organização e de definições e agora, mais uma vez, é muito gratificante estar aqui dividindo contigo, com todos os espectadores, algumas informações que se fazem cada vez mais pertinentes em relação aos rumos políticos do Progressistas e seus aliados. Correto. Prefeito, com o passar do tempo, o senhor tem concedido várias entrevistas, tem sido questionado sobre a sua conduta a partir de agora com relação às eleições de 2020. A principal questão é, com certeza, quem será o seu vice. Muito se fala numa questão chapa pura, outra coligação. Eu lhe pergunto, o que de real, o que de concreto existe? Não só do partido, mas até mesmo no seu pensamento pessoal, que com certeza vai influenciar também. Bom, o meu pensamento a respeito do pleito de 2020 e que eu venho trazendo dentro do partido, desde aquele nosso evento, ainda em 2019, no mês de setembro, no entendimento de que, mesmo para o pleito de cargo de prefeito, é necessário que o meu nome continue à disposição, eu sou sim, pré-candidato. No entanto, eu não excluo a possibilidade de outras lideranças virem a galgar este espaço. Entendo que a política é dinâmica, que ela é feita de ciclos, e muito me orgulha o partido pensar e defender que nós tenhamos que buscar a reeleição, e se assim for, nós o faremos. No entanto, também é importante que nós não nos fechemos dentro deste ciclo e possamos manter as possibilidades abertas, como, por exemplo, a ingresso de novos membros, de pessoas fora do cenário, ou até mesmo pessoas de dentro do grupo político hoje que integra o Progressistas, virem a compor a majoritária numa sondagem para possível vice, como bem adiantaste na questão das possíveis composições, mas também para o cargo de prefeito. Diferentemente do que muitos imaginam, eu tenho uma postura bastante aberta em relação a isso, e ficaria muito satisfeito de ver mais possibilidades serem criadas por este grupo, que eu tenho um grande prazer, uma honra muito grande, de ter ajudado a construir e de conduzi-los até onde estão. Mas mantida esta hipótese de nossa pré-candidatura se confirmar, se faz inerente e é um assunto bastante em voga, que é a escolha do vice. Nós temos aí uma possibilidade de, no mínimo, cinco cenários plausíveis, sendo desde a assunção de alguns dos nossos aliados, como o PMDB, Democratas, o PSDB, PPS, como o ingresso de algum Magrei que nós não tivemos definitivamente no mesmo compasso, mas criamos uma afinidade ao decorrer deste mandato, e identificamos inúmeras similaridades na forma de conduzir e na forma de pensar, podendo, assim, gerar um universo que não tem por que esconder, está totalmente em aberto, por mais que importantes conversas já tenham iniciado, importantes negociações estão sendo sondadas, acreditando sempre que é necessário que nós tenhamos a firme convicção de que não é o que é melhor para o progressista, não é o que é melhor para o Partido A ou o Partido B, e sim dentro de uma ideia de continuidade de trabalho deste momento, visando, possivelmente, novos horizontes a respeito daquilo que nós imaginamos para uma próxima gestão. Vários integrantes da imprensa já lhe questionaram, e eu vou, novamente, fazer esta pergunta, com relação à oposição ao senhor. O nome, hoje, indiscutivelmente, é do ex-prefeito Getúlio Serioli, que está nas rodas políticas e não temos como negar, e que seria um possível adversário seu na eleição de 2020. Eu lhe pergunto, lhe assusta mais? O senhor escolheu ser o vice ou enfrentar Getúlio Serioli nas eleições de 2020? Eu acredito que o ex-prefeito Getúlio é uma grande liderança, não só laguense, mas de toda a região, mas vejo também que o PDT, hoje nosso adversário, tem inúmeras outras lideranças que poderão vir a compor a majoritária, vejo que dentro do nosso rol de adversários existe uma infinidade de possibilidades, assim como também para nós. O nosso maior receio é justamente de poder manter o nosso foco naquilo que nós podemos fazer. Eu não tenho como escolher o candidato adversário, eu respeito a todos, A própria história que me trouxe até aqui, ela demonstra de que não há um cenário fechado, não existem possibilidades que não possam ser reais. Seria a ignorância, da minha parte, assumir que uma pessoa que saiu praticamente inexistente de um cenário político e galgou o espaço junto a uma eleição, acreditar neste momento de que existe um nome A ou um nome B que seja mais fácil ou mais difícil de enfrentar. Então, o meu respeito a todas as possibilidades, é lógico que do prefeito Getúlio existe já um capital político bastante implementado, mas também nos dá uma reflexão que uma nova proposta poderá vir a surgir, e dentro disso não nos resta opção a não ser fazer o nosso trabalho e pensar que nós temos que nos atualizar, nos mantermos unidos, fazer uma avaliação daquilo que for acometido de erros, aquilo que foi acerto, renovar a composição para a comunidade de Lagoa Vermelha, colocando aquilo que se imagina dar continuidade, aquilo que imagina ser revisto, a forma de atualizar, mas nunca perdendo o foco no nosso próprio trabalho, que é o que nós temos condições de realizar. Ademais, não nos resta mais nada a não ser aguardar as definições com muito respeito e principalmente privando pela qualidade da eleição, pela qualidade do debate, que se depender de nós, ou ao menos da minha postura, ela traz ainda mais inovações do que o que for em 2016, principalmente primando pela clareza, pela limpeza, e por uma eleição que traga para o debate, por assim dizer, questões que venham a gerar resultados positivos para a Lagoa Vermelha, independentemente do que vencer-se o vencedor deste pleito. O senhor não acha que o progressista não se precipitou em lançar nos bastidores da política, enfim, na própria imprensa, a possibilidade do senhor concorrer junto com o vice em Chapapura, afastando, quem sabe, partidos que poderiam estar aliados? Eu acredito que não houve nenhuma conversa formal neste respeito que tivesse uma definição que excluísse alguém do pleito. Eu acredito... Mas existe uma movimentação, né, prefeito? Como sempre que houver mais do que uma pessoa, haverão divergências de pensamento. Cada uma pensa de uma forma, mas o objetivo é o mesmo. O que é preciso é ter a serenidade para dentro desse universo de possibilidades encontrar a que mais agregue. Pode ser que seja uma chapa pura? Bom, é uma possibilidade, assim como qualquer aliança com aqueles partidos que já estão na nossa base, como também aqueles partidos que poderão vir a compor esta nova preposição. Não considero prematuro. Eu acho importante a ventilação de possibilidades, até para ver como se comporta, tanto dentro dos aliados, tanto dentro da comunidade, para que a gente possa ter uma clareza mais real do cenário. O que eu não concordo é que essa conversa fique apenas e seja decidida dentro de uma sala. Eu acho que um dos principais diferenciais que nós tivemos foi nos manter em sintonia e em comunicação em diferentes formas com a comunidade. E é isso que tem que prevalecer também no momento da renovação do pedido de continuidade do trabalho à comunidade laguense. Particularmente, eu tenho uma visão clara do que eu imagino para a composição do Progressistas neste novo pleito em relação ao papel do prefeito, o papel do vice. Independente de nomes e de siglas, eu gostaria que, e ainda mais se tocar a mim, ser o candidato do Progressistas, que haja uma divisão de tarefas no sentido de atribuições das funções de governo e das funções de Estado. Uma função de governo são aquelas políticas públicas implementadas para solucionar algum problema e exclusivamente por iniciativa da coligação do partido que está sob o comando. Por exemplo, centro de treinamento, escola do fazer, unidade móvel de saúde, farmácia solidária, todos esses, entre outros, como os campeonatos de esportes, como agenda cultural, são políticas públicas de governo. E essas políticas de governo, elas necessitam de uma gestão para que elas possam correr e obteve uma grande atenção da nossa parte neste mandato. Acredito que as funções de Estado, que são aquilo que a Prefeitura o faz, sem que, independentemente do gestor, que são os trâmites internos, que é, de certa forma, a organização administrativa da Prefeitura, eu gostaria de, se, numa eventual nova candidatura e, por consequência, a possibilidade de sagrar-se novamente vencedor, de reformular essa estrutura. Que nós tivemos um início, que foi, por exemplo, o programa de gestão de qualidade, o programa de avaliação dos secretários dos cargos de confiança, mas, no entanto, dar uma ênfase um pouquinho maior. E isso se faz com a liderança, acredito eu, a mais indicada seria do vice-prefeito. Então, eu busco este mais perfil de divisão de tarefas do que, propriamente, um capital pessoal ou um capital partidário para vir a somar numa eventual disputa. Uma possível novidade, e é o que se comenta muito nos bastidores também da política prefeita, e o povo até nos questiona para que vocês, candidatos, até deem, de certa forma, uma satisfação. Falando em oposição, o PTB é um partido que está nas rodas políticas, nos comentários, numa possível aliança com o progressista, o senhor candidato a prefeito, e o PTB indicando uma vice. Muito já foi falado bastante no próprio jornal, na própria imprensa de Lagoa Vermelha, nas rádios. Nomes como Altamir Souza, Ivo Matuela, e do próprio vereador Braulio Guedes, que todos são do PTB. O partido, o senhor, já chegou a ventilar, a estudar a possibilidade desses nomes poderem fazer parte de alguma negociação nesse sentido? Conversar com o partido, institucionalmente, não. Mas pensar é lógico que sim, e te digo que, assim como as outras possibilidades, é bastante plausível, e é pertinente que se converse, que se aprofunde a nível de instituição, esta conversa. O que eu não posso fazer sozinho, e é necessário que se tenha, que é o que estamos buscando neste primeiro momento, uma composição da proporcional do progressistas, ou seja, aquelas 17 pessoas que irão levar as proposições aos mais diferentes públicos de Lagoa Vermelha, e comporão a base de apoio queremos do governo, mas também, se não for o caso, junto à Câmara de Vereadores, de um papel de oposição, que é a prioridade deste momento. Mas é lógico que está em tempo, não digo nem atrasado, nem adiantado, que essas conversas surjam. Nos agradam. Nos agradam essas possibilidades, principalmente de migração de pessoas que estão fora do cenário político atualmente, mas que gostariam de emprestar o seu nome à comunidade Lagoa Vermelha para o desenvolvimento do trabalho, tanto dentro do PTB, quanto dentro dos outros partidos. A minha postura, até o momento das definições, é de diálogo. Acredito que nós não podemos fechar portas, muito pelo contrário, temos que somar forças. Com o PTB, particularmente, tem uma relação de muita afinidade com o deputado Santini. Então, digamos, a construção a nível municipal, é lógico que em ambas as greias partidárias existem diferenças, existem pessoas dentro do partido que têm resistência ao PP, dentro do PP tem resistência ao PTB, assim como ocorre com todas as greias partidárias. Porém, nós temos essa afinidade grande com o deputado e eu gostaria muito de contar com o apoio não só do PTB, mas de outros partidos também, se eventualmente formos os representantes do Progressistas na chapa majoritária. Por exemplo, iniciamos um diálogo e uma conversa com o Partido Liberal, o Partido Deputado Cherino, o Deputado Paparico, por mais que não tenha comissão no município, tem uma participação e uma influência muito forte e eu acredito que, assim como outras siglas, também tem uma importância bastante grande na composição. Uma coisa é certa, Marcos, nós tivemos na última proposição, por assim dizer, que nos trouxe ao cargo de prefeito uma dificuldade para compor a chapa da majoritária. O Partido Progressista, ele não foi de chapa pura por arrogância, não foi de chapa pura por querer assim ser, mas foi pela dificuldade de fazer a composição e de acreditar em um projeto naquele momento. Creio que a grande possibilidade de vices de diferentes partidos nesse momento, elas nos somam ou nos dizem que o trabalho fora bem feito, que o trabalho fora coerente com a expectativa e que é possível se somar novas forças a este trabalho que vem sendo realizado. Neste contexto, é nosso interesse tornar essa base de apoio o quão maior possível, afinal de contas, sendo o objetivo comum que é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos laguenses, não tem por que nós não nos unirmos e não trabalharmos para a realização daquilo que será proposto à comunidade de Lagoa Vermelha. O senhor venceu, em números redondos, com uma diferença de 5 mil votos na eleição passada, que se elegeu o prefeito. O senhor acredita que consegue, através do seu trabalho, obviamente, no executivo, manter essa diferença ou até mesmo aumentar? Eu não tenho como trabalhar numa perspectiva, Marcos, de fazer uma estimativa, seria um mero chute. Eu acredito que uma pessoa como você, acredito que outras pessoas das mídias e Lagoa Vermelha têm muito mais condições do que eu de ler um cenário. Afinal de contas... Mas, prefeito, desculpe interromper, o senhor e o partido já não estão realizando pesquisas internas junto à população para saber disso? Alguma... Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender o cenário, nós precisamos corrigir problemas, precisamos potencializar aquilo que fora feito e aí se faz inerente ter um respaldo técnico, ter uma leitura, que não digo necessariamente, nesse momento, ser pesquisas eleitorais e sim pesquisas administrativas que nos permitem enxergar mais claramente o rumo que devemos tomar. Assim sendo, eu não me arrisco a dizer uma diferença de votos ambicionada, não tenho, digamos assim, uma... uma perspectiva de dizer ah, nós precisamos aumentar, precisamos manter. Eu acredito que a democracia ela é feita de construção e é lógico que sem saber quem será a outra proposta, nós não temos como pesar este cenário. Mas ratifico que o nosso interesse, é lógico, é sempre somar a comunidade de Lagoa Vermelha e que o resultado da eleição não compete a nós, nos compete o esforço de demonstrar aquilo que fora feito, como também justificar o que não foi feito e a partir disso deixar a decisão para com a comunidade. O prefeito, normalmente, óbvio, é bem cuidadoso nas suas respostas, nos questionamentos políticos e é assim, deve ser mesmo. Mas uma pergunta também que ele faz é quanto à Câmara de Vereadores. Na visão política do Gustavo Bonotto, do prefeito de Lagoa Vermelha, há condições do progressistas, vamos dizer assim, aumentar a bancada, a representatividade no legislativo agora nessas eleições? Eu acredito que há sim a possibilidade, é mais uma incógnita, mais uma diferença dessa eleição, é o fim das coligações, então o progressista já vem a diversos pleitos trabalhando neste segmento de ter a nominata completa e concorrer na proporcional sem coligações, alguns partidos vão enfrentar isso pela primeira vez e com certeza haverão alterações dentro das composições. Estamos aí na metade do período da janela de troca partidária, sem movimentações até o momento, o que nos deixa um tanto quanto curiosos em relação à movimentação de algumas greys partidárias que terão, de certa forma, buscar um esforço maior do que fora feito em outros pleitos para repetir ou até mesmo aumentar a sua participação na Câmara de Vereadores, que é o que o progressistas tem feito. Nós temos buscado conversar com inúmeras lideranças, fizemos inúmeros convites, algumas confirmações já existem, inclusive, por exemplo, de afastamento do governo para estar apto a concorrer no pleito de 2020, outras ainda a serem confirmadas, mas creio eu que no momento da convenção, quando ela ocorrer, nós teremos já uma nominata completa com a possibilidade de ampliar a participação do progressistas na Câmara de Vereadores. Uma grande questão é que nós temos excelentes nomes, excelentes quadros, porém, não validados pelas urnas. A quantidade de pessoas que concorrerão pelo progressistas que já enfrentaram uma eleição é bastante pequena. São nomes novos que serão expostos e oferecidos à comunidade e aí não há como prever a participação, a aceitação da comunidade Lagoa Vermelha, considerando que a eleição para a vereadora é uma eleição muito mais pessoal, muitas vezes, do que a própria eleição para prefeito e vice-prefeito. Assim sendo, tenho uma expectativa bastante positiva e me sentiria frustrado de certa forma se não houver o crescimento da participação do progressistas no legislativo de Lagoa Vermelha. Quanto ao secretariado municipal, também já ventilamos várias possibilidades de secretários serem e não serem candidatos, o senhor também já concedeu várias entrevistas a respeito desse assunto. De certa forma, a ausência de alguns secretários em uma possível candidatura em 2020 lhe decepciona? Acredito que não. Pelo seguinte, este grupo que nos acompanha ele não for escolhido para ser candidato a vereador. Ele não for escolhido para ser um, digamos assim, um representante do partido na busca de votos. Muitos deles ingressaram em seus cargos nem sendo filiados a progressistas, porém, é lógico que nós tínhamos a perspectiva de que convivendo com um grupo, conhecendo a forma de trabalho, nós tínhamos a expectativa de que essas pessoas tomassem bandeira e viessem a se somar à nossa greia partidária. E assim aconteceu que há a confirmação de alguns nomes já como pré-candidatos, lógico que ainda dependendo da validação da nossa convenção, porém que se afastam agora no final do mês de março que são os secretários da saúde, Eloir Morona, secretária da Ação Social e Habitação, Marina Bussolotto, o secretário de Obras e Agricultura, Éder Piardi, e também uma grande possibilidade ainda a ser decidida do secretário João Paulo vir a compror o rol de pré-candidatos do Progressistas. Da mesma forma, de um dos convites que for feito da secretária Lini da Educação, a gente estima bastante a pessoa, a personalidade e o trabalho da mesma e gostaríamos de tê-la como representante do partido concorrendo a um cargo legislativo e até o presente momento ela está reclinando deste convite o que nós entendemos pelo seu posicionamento desde o início, não houve uma enganação, não houve uma especulação de que ela deveria ser e por isso que nós respeitamos a sua decisão e assim ela sendo permanece no cargo e no exercício das suas funções sem necessariamente a necessidade de se afastar para concorrer. É lógico que existem outras dezenas de nomes que nós gostaríamos que viessem a concorrer pelo progressistas e que deverão ter um afastamento do governo mais à frente no mês de julho e outras que não estão trabalhando no governo e que então se somarão após a convenção como pré-candidatos ou efetivados como candidatos pelo progressistas. Prefeito, qual é a maior adversidade política no momento do seu entendimento que pode, vamos dizer assim, atrapalhar a sua reeleição na sua avaliação? Perdão, eu acredito que hoje o que pode ocorrer de pior para nós é a desmobilização, é perder a união que nós temos no grupo, é perder a harmonia que nós temos junto ao grupo que eu acho que é um dos principais diferenciais. Conseguimos compor um grupo de trabalho que era sem identificação partidária, colocá-los junto a uma administração de um partido sem conflito com as gestões anteriores, houve uma transição bastante harmônica entre lideranças experientes e novas lideranças que se afloram e é justamente isso que eu gostaria que continuasse que é o receio ou a diversidade que eu não gostaria de enfrentar que é uma desmobilização do grupo como por exemplo briga de ego, como jogo de vaidades que a gente sabe que às vezes é normal em qualquer grupo de trabalho e na política acaba se acentuando, mas eu acredito muito que esse grupo tem serenidade, tem maturidade para conseguir construir juntos sem se enxergarem como adversários, mas sim como companheiros na busca de um propósito comum que é a continuidade do trabalho que vem sendo implementado pela nossa gestão. E o prefeito, a última pergunta para o senhor, talvez ela não seja tão política, mas passa pela política também. O que se ouve e até trabalhos que nós realizamos também que hoje a população quer indústria, em resumo, quer emprego, porque realmente isso é uma situação não exclusiva de Lagoa Vermelha, do país e talvez até do planeta. Existe alguma ação concreta que o senhor possa nos dizer para a população nessa questão da geração de empregos, algo de concreto que quem está nos assistindo fique satisfeito? Olha, nós já tivemos diversos contatos e sondagens como por exemplo... todo mundo quer uma indústria na cidade. Com a empresa Agro Daniela de Itapejaro, nós estivemos pedossalmente conversando com o senhor Adelirio, construindo as possibilidades, nós estivemos em conversa com a empresa que já reside em Lagoa Vermelha e busca uma ampliação que é a Tiaraju, nós tivemos o apoio a algumas indústrias que gostariam de se instalar no município que foi aquele projeto de construção das paralelas junto à BR da 285, ela vem a beneficiar a instalação de uma indústria que se inicia imediatamente. Inicialmente a proposição ela foi acompanhada da lei de incentivo às indústrias de Lagoa Vermelha data de 2007, posteriormente no trâmite legislativo houve-se autorização a alteração para uma autorização genérica em relação à construção das paralelas pela busca da efetivação dessas empresas. Temos o nosso distrito industrial que está no último passo por assim dizer, quero levá-lo a registro neste ano para que no próximo ano independente de se for eu, se for outro companheiro ou se for um adversário que ele possa fazer esta entrega à comunidade de Lagoa Vermelha e acredito que é necessário um esforço também bastante grande para a preparação do terreno ou seja, das esferas administrativas para que nós possamos não atrapalhar o processo empreendedor ou seja, dar mais agilidade à constituição de empresas, à emissão dos alvarás das licenças necessárias. Porém, destaco que muito foi feito nesse eixo de que é a geração de emprego e renda que é, por exemplo, a instituição da Escola do Fazer a instituição do Centro Treinamento o Programa Empresarial de Planejamento Estratégico os cursos do Empretec que aqui foram realizados tudo isso são formas de incentivar o surgimento de novas iniciativas e acredito firmemente, Marcos, que o desenvolvimento ele é orgânico nós não podemos ter a perspectiva por mais que não devamos fechar portas e não buscar possibilidades de atrair indústrias. Mas a maioria dos exemplos de municípios do porte de Lagoa Vermelha são do desenvolvimento de iniciativas locais. Nós podemos ver pelos nossos municípios vizinhos, podemos ver por Lagoa Vermelha mesmo que por mais que o principal setor industrial do município hoje enfrente dificuldades, nós ainda temos uma certa expoência neste setor e lógico que as adversidades elas são inerentes a um comportamento de mercado, nos preocupa o cenário atual quando se ensaiava uma retomada do crescimento o surgimento do inconveniente como o coronavírus como essa crise do petróleo que trouxe uma segunda-feira negra na semana derrubando as bolsas de valores e os mercados porém temos a firme convicção de que ao mesmo tempo que algumas empresas de Lagoa Vermelha passam por dificuldades e irão superá-las nós temos empresas que vêm crescendo e ganhando mercado destacando por exemplo as do setor alimentício e dizer que nós temos tido por exemplo na parte do comércio o ingresso de excelentes empresas em Lagoa Vermelha vamos citar aqui os supermercados que abriram nos últimos três anos também tivemos o desenvolvimento de outros setores como do varejo trazendo a sua representação para Lagoa Vermelha e acredito que nós estamos muito próximos de viver uma retomada da construção civil no município de Lagoa Vermelha nós temos informações que a população em geral vai tomar conhecimento mais adiante mas que são de grandes empresas desenvolvendo bons projetos no município e que lógico além da geração de emprego e renda também trazem a negociação trazem o comércio trazem a possibilidade das pessoas galgarem a sua casa própria que é algo bastante importante bastante significativo e que também devido a crise que não era exclusiva do nosso município e do nosso estado estava num ritmo um tanto quanto lento e vem demonstrando sinais de retomada então acredito que quando nós falamos em geração de emprego e renda é preciso destacar que isso vem ocorrendo que diferentes formas de abordagem são também construção de desenvolvimento como citei essas políticas de governo que foram implementadas na nossa gestão e que não haviam que não ocorriam e é lógico que esse diálogo e essa busca pela instalação de empresas de fora de grandes empresas ela tem que acontecer porém nós não podemos imaginar que o desenvolvimento ele virá de fora e sim imaginar que empresas do município de Lagoa Vermelha também são as grandes responsáveis pelo que nós temos hoje e tem que ser valorizadas e incentivadas a crescer Ok, nós agradecemos ao prefeito municipal Gustavo Bonotto por atender o chamamento da nossa reportagem falando principalmente sobre as eleições de 2020 não sei se o senhor quer deixar a sua mensagem final, prefeito Gostaria de agradecer o espaço Marcos me colocar à disposição da NG da Folha do Nordeste para qualquer esclarecimento qualquer manifestação que se fizer necessária dizer à comunidade que neste momento por mais que essa conversa que essa negociação que essas especulações estejam ocorrendo no punho político o nosso principal foco está voltado na administração do município na entrega das benfeitorias à comunidade que é o nosso grande compromisso de encerrar esse primeiro ciclo para que então possamos começar a pensar num novo ciclo a ser proposto para a Lagoa Vermelha meu muito obrigado e um ótimo final de semana a todos obrigado e fique no aguardo que novas entrevistas sobre as eleições de 2020 nós estaremos realizando e vamos lá